Olha, um atleta aqui de Tijucas vem se destacando em diversas competições e desta vez ele subiu ao pódio em uma competição internacional. Júnior, confira! Em apenas um ano, João Luiz Alexandre acumula 14 troféus e várias medalhas. O atleta de Tijucas, que iniciou o esporte por hobby, hoje tem se destacado nas competições. Eu comecei a correr, a minha primeira corrida foi em outubro do ano passado, 2017. E a partir dali eu não parei mais. Foi uma coisa que eu fui tomando gosto, conforme eu ia correndo, fui gostando cada vez mais e hoje não é só um hobby, hoje eu estou começando a levar um pouco mais a sério. Eu sou um atleta amador, mas eu levo muito a sério os treinamentos, corridas e tal. Quando eu descobri a corrida, que eu vi que eu tinha talento e realmente eu tinha capacidade de evoluir como atleta, então eu não pensei duas vezes e hoje o meu foco é a corrida. Sem muita expectativa, o atleta se inscreveu para participar da Maratona Internacional de Florianópolis e a surpresa veio com o pódio. Eu fui muito confiante para essa prova, mas não ao ponto de chegar ao pódio, não tinha essa intenção. Eu achei que a prova foi de alto nível e não imaginei que eu ia conseguir uma classificação geral em uma prova desse nível. Ela tinha 8 mil inscritos nas quatro categorias, que era 5, 10, a meia maratona que é 21 e a maratona 42. E assim, tinha atleta do Brasil inteiro, então eu fui lá para tentar um índice, para tentar baixar o meu tempo, que era tentar rodar os 5 quilômetros na casa dos 16 minutos e conseguir ir de quebra e ainda conseguir um pódio. A dedicação é diária. Além de dividir a tensão entre trabalho e família, João também treina de segunda a sábado. A gente trabalha com o fortalecimento muscular do atleta, sempre tentando preservar as articulações, um condicionamento físico, um fortalecimento muscular. É um acerto quase que semanal, para não dizer diário, porque pré-prova, pós-prova, tem sempre um treino de regeneração, para não compensar ele, acabar com o rendimento dele para a prova, a gente trabalha assim. Eu acredito no potencial dele, é uma pessoa determinada, que sobreviver do esporte é complicado, precisa dos apoios, mas vai dele, o mérito é dele, a determinação, a mente ali é dele. Além de eu ter todo o esforço de ter que acordar cedo e treinar à tarde, então é um esforço muito grande, que a gente se submete a fazer, só que com o resultado que vem nas provas, então isso tudo vale a pena. Toda a minha dedicação, todo o meu esforço, é claro, pelo resultado que está vindo, mas eu penso muito na família, assim, que eu sei que eles torcem por mim, então eu meio que corro por eles. Que bacana, né? Recebemos aqui ao nosso estúdio, então o atleta João Luiz Alexandre. João Luiz, seja muito bem-vindo ao Jornal VIP Social. Conta um pouquinho como tem sido essa batalha. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a todos que nos assistem, obrigado por essa oportunidade de estar divulgando um pouco da minha curta carreira, vamos dizer assim, espero que dure mais um pouco. Então, como eu falei na matéria, foi um esporte que eu lamento de não ter achado esse esporte antes, não ter encontrado essa paixão antes, mas como agora eu consegui tomar gosto pela corrida, então a partir de agora é só ir para frente. João, a vitória é uma ascensão, né? Vitoriosa. Como é que foi essa maratona aí? A gente viu que você está treinando, está sendo aquele atleta que disciplinado em busca do resultado. Isso aí tem feito você colher frutos, né? Exatamente. Isso deixa a gente muito animado, porque é complicado trabalhar, então assim, quando vem esse resultado, igual numa prova desse nível aqui, é algo assim que deixa a gente muito feliz e acentuou o esforço, ele se reflete nessa vitória, né? É isso aí. João, tem alguém que quer dar uma palavrinha para você. Vamos ver? Vamos ver. Olá, meu nome é Felipe, sou treinador da F3, a assessoria esportiva de Tubarão, e eu sou o treinador do João há poucos meses, e ele se mostra mesmo à distância, ser um atleta muito dedicado, muito sério no que ele faz, até porque em poucos meses já notei uma evolução muito grande, porque ele está sempre em dia com os treinos, ele faz os treinos, executa, ele me mostra um feedback, ele me sempre em contato comigo, e a gente está percebendo, assim, que ele realmente tem talento, tem como evoluir muito ainda, porque em pouco tempo ele já alcançou tempos em provas bem consideráveis, e é isso aí. Desejo todo sucesso para ele e que a gente possa fazer aí um bom trabalho ainda por muito tempo e que ele alcance muitos pódios e muitos sonhos. Essa é para chacoalhar o coração, né, João? Todo incentivo é bem-vindo. Vindo do Felipe, que é um grande atleta, a gente fica até... A gente está falando de incentivo, mas a gente sabe que todo atleta amador tem uma grande dificuldade, que é justamente o incentivo. E aí a gente parte para o lado financeiro. A gente sabe que para participar das provas existe um investimento. Como é que está essa situação? Tem possibilidade de patrocínios? Como é que você se mantém para poder participar? É uma... É uma luta, né? É uma luta, né? Tipo, todo mês a gente faz, é como se fosse uma conta, é como se fosse pagar uma conta. A gente se organiza ali mensalmente, o que dá para participar de provas e eventos e prioriza as mais importantes, assim, porque vai muito dinheiro, né? Tem muito gasto. Então, obviamente, que todo apoio que tiver é bem-vindo. E hoje como é que você faz a questão de apoio? Hoje eu consegui, recentemente, o apoio da Evolução da Forma, que é a Academia de Tijucas. Estou conversando com uma loja de suplementos, a Wayfit, a gente está ainda em conversa, mas já está quase fechado. E tem a F3 que me apoia com o Felipe, né? O Felipe é um atleta da seleção brasileira, ele que passa os meus treinos para mim. Mas, assim, eu montei um currículo e estou atrás de mais patrocínio para dar uma melhorada nisso. O começo é difícil, agora passa a ser um pouquinho mais fácil já que tem resultado, né? É, eu acho que com o resultado as portas vão se abrindo. Perfeito, João. Agradecemos a sua participação, ficamos felizes pelos resultados e por você ter vindo aqui também. Que venha mais participações e mais vitórias. Não desista, continue lutando. Então, se algum empresário da cidade quiser ajudar o João, né, aí na sua carreira como atleta e quiser ajudar o esporte também, porque você leva o nome de Tijucas aí para fora, né? Então, pode entrar em contato com você, João, como é que faz? Isso, é. Quem tiver, claro, com essa disponibilidade, eu estou aberto a conversas. Pode, quer passar o teu telefone? Pode, pode ser. É 99935-2898. Ok, então. Depois a gente disponibiliza, então, pelas redes sociais, no site, no portal, o telefone do João para quem quiser entrar em contato com eles. Muito obrigada e vamos continuar torcendo pelo seu sucesso. Eu que agradeço a toda a divulgação do meu trabalho. Eu que agradeço a todos.